Aqui ó, eu tô explicando pra vocês aí, tem muita gente que me perguntou Ah, você fez a cabeçada, mas não pôs no freio, no cabresto, ó, no abridão Vou mostrar pra vocês, pessoal, isso aqui ó, a biqueira, ela é pra, ó, vocês vão abrir aqui, ó, pessoal Vocês vão abrir aqui, ó, já vou abrir dos dois lados aqui pra vocês verem, ó, melhor, ó Ó, o que que vocês vão fazer, ó Aqui, ó, sempre com as pontas pra fora aqui, ó, pessoal Ó, o meu, o abridão aqui, ó, pra explicar pro pessoal aí, ó Isso aqui é abridão, ó, mas pode pôr no freio, pode pôr, ó, vocês vão passar aqui, ó, pessoal Vão passar aqui, ó Aí vocês vão fechar, ó, ó, fechou Achar ruim, aí vocês vão pôr mais perto aqui pra ficar fechadinho, ó Ó, e do outro lado é a mesma coisa, ó, pessoal Ó Ó Ó Ó Mesma coisa, ó, fechou o cachorro ruim aqui, ó Ó, fechou, ó Aí, pessoal Isso aqui ela fica de jeito aqui, ó E isso aqui vai na boca do cavalo, ó, pessoal Ó, isso aqui é a cabeçada, ó Ó, e é assim que arruma, pessoal Ó, hoje eu ganhei também um chifrezinho aí, ó Chifrezinho de viadeiro aí, ó De campeiro Isso aqui é pra passar a churro ruim, ó, pessoal Quem gostou, dá um like aí e inscreve no canal, pessoal Ó, a cabeçada aqui ficou muito top, ó Como que põe a... O bridão ali, ó Na cabeçada E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó